Revelado o mistério, por que Wesley Safadão e Gustavo Lima não se dão? E também Virginia sai em defesa de Zé Felipe, no caso o Prêmio Multishow 2022. E também vamos falar deles, João Gustavo e Murilo, quem não lembra deles? Meu lençol do branco, acabou demais. Tem novidade dos meninos, a gente vai mostrar tudo isso e muito mais aqui nos Absurdos da Semana. Roda a vinheta! Começa a gravar, ela vinha atrás de mim. Esquece esse gelo, tira o pé do freio, derrete o gelo. Ó, trem bonito, bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom galera, já vai deixando seu dedo no like aí, vamos atingir mil likes neste vídeo, o like é muito importante para o nosso canal. Se você gosta de notícias aí sobre a música sertaneja, deixa o like aí, que faz com que o nosso conteúdo chegue em pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Se inscreve aí no canal também para você receber vídeos diários. Antes de começar o Absurdos da Semana, tem que respeitar a TV, meu sertanejo, a gente saiu lá na coluna da Fabiola Oliveira com a nossa opinião sobre o Prêmio Multishow e o Sertanejo. Diz caso que eles fizeram com o Sertanejo, citaram a gente lá. Fico muito feliz que a nossa opinião está chegando em outros patamares. Deixa o like aí que a gente merece. Bom turma, então o Absurdos da Semana consiste nesse novo quadro que vocês estão curtindo demais. Três notícias de uma forma muito rápida e dinâmica aqui para vocês. Então, bora para a primeira notícia. Bom, vamos falar deles. João Gustavo e Murilo, isso mesmo. Essa dupla que fez um sucesso muito grande com a música Lençol Dobrado em 2018. Quem não lembra dessa música aqui? Essa música foi um grande hit durante anos aí na carreira de João Gustavo e Murilo. Ela atingiu mais de 100 milhões de visualizações. Essa foi pancada e eles estão aí lançando, apostando em um novo hit, um novo sucesso com a participação de Diego e Vitor Hugo, a música Impedidos. Confere um trechinho aí que a moda é boa também. Esquece o gelo, tira o pé do freio, derrete o gelo. Gosto demais da dupla João Gustavo e Murilo, uma essência diferente. E espero que vocês gostem aí do lançamento também. Vou deixar o link aqui abaixo para vocês irem lá no clipe oficial deles falar que veio pelo TV Meu Sertanejo. Ô Jeff, tamo junto. Bom, vamos para a principal notícia do dia, né? Já que o jornalista Léo Dias, ele mesmo, acabou revelando o porquê o Gustavo Lima e o Wesley Safadão não se dão, turma. Isso mesmo. E isso vem desde 2015, no caso de 2015. E eu vou mostrar tudo isso para vocês que o Léo acabou revelando. Em matéria no Metrópolis, na sua coluna, o Léo Dias acabou revelando aí a treta e fazendo uma matéria sobre o porquê Gustavo Lima e o Wesley Safadão não se dão, tá? Então na matéria tá lá, do Léo Dias. Os fãs de dois grandes nomes da música brasileira sonham há anos com um feat entre Gustavo Lima e o Wesley Safadão. Na minha opinião, é mais entre Gustavo Lima e Luan Santana, né? Mas isso provavelmente nunca acontecerá. Há muitos mistérios sobre o que houve de verdade na relação deles dois e a coluna foi atrás. Há muitas histórias, mas a que é a mais falada é uma que aconteceu há sete anos atrás. Prepare-se. Em 2015, Gustavo Lima ainda tentava se recuperar da falência financeira. Dois anos antes, em 2013, ele falava em desistir da carreira após ter que vender tudo, todos os seus bens, passar a morar de aluguel. Em resumo, o cantor estava no momento do início de sua retomada. Isso mesmo. Pra quem não sabe, o Gustavo Lima teve que pagar um valor muito alto aí pra sair do vínculo do seu antigo escritório e acabou vendendo muitas propriedades que ele tinha na época, conquistado e tudo mais. Enquanto isso, 2015 foi o ano de Wesley Safadão. Ele estourou de norte a sul com a música Camarote. Quem lembra? Lembrando... ... Depois veio o 1% lá com o Marques Bellucci e tudo mais. Do dia pra noite, o Brasil conhecia um novo ídolo da música. E foi aí que tudo aconteceu. Em momentos distintos, Gustavo Lima pediu a Wesley Safadão para gravar um feat, uma participação com ele, pois o ajudaria muito e a resposta do Wesley Safadão na época foi não. Três anos depois, o Gustavo Lima ressurgiu com apelido carinhoso e o Brasil todo cantava Ainda não me chame de menino Ainda não me chame de bebê Três anos depois do sucesso da Wesley Safadão, o Gustavo Lima emplacou o apelido carinhoso. E a partir daí do apelido carinhoso, o Gustavo Lima foi igual um meteoro. E a palavra bebê vira uma das marcas do cantor. Os anos passaram, mas o Gustavo não se esquece que quando mais precisou, ele não foi ajudado. Ano passado, o sertanejo fechou acordo com a empresa Vibe de Xande Avião que é o dono Xande Avião, concorrente direto de Wesley Safadão. Agora, os artistas desse escritório abrem os shows de Gustavo Lima no boteco. Amigos de Wesley Safadão já tentaram uma reaproximação dos dois mas o Gustavo tem uma personalidade muito forte e a probabilidade é bem pequena. Uma pena. Comentou aí. Ô, Léo Dias, o que vocês acham sobre isso? Comentem aí abaixo. É muito complicado, né, turma? O cantor que tá em baixa pediu pro cara que tá estourado. Pô, mas na época o Gustavo Lima, tu não sabia quem era o Gustavo Lima, né? O que que custava? O que que custava o Wesley Safadão fazer uma participação? Nada, né? E aí a vida é uma grande roda gigante. Um dia a gente tá lá embaixo, outro dia a gente tá no meio, outro dia a gente tá lá no topo, né? E aí, o que que está acontecendo hoje em dia, né? Gustavo Lima, número um do Brasil. O Wesley Safadão não tá em baixa, mas o Gustavo Lima é muito maior que o Wesley Safadão. E eu lembro, ó, acho que não sei se foi em 2020, que saiu um boato aí que o Gustavo Lima tinha topado gravar com Safadão, mas passaram de boatos, né? Comenta aí abaixo o que que vocês acham. Vamos pra próxima notícia e última notícia aqui dela, a Virginia Fonseca junto com seu marido, seu esposo aí, marido, né? Zé Felipe. A Virginia expôs sua indignação com o prêmio Multishow, que mais uma vez deixou de fora Zé Felipe, responsável por emplacar um dos hits mais executados de 2022 até aqui, A música Bandido, que com menos de três meses do seu lançamento já acumula mais de 52 milhões de views apenas no Spotify. Um verdadeiro fenômeno. Em publicação no seu Instagram, nos stories do Instagram, a Virginia comentou Multishow senti falta do Zé Felipe em pelo menos uma categoria, mas enfim, vamos esperar ano que vem, né? Às vezes ele pode ser indicado, fez ela sua ressalva, além do sucesso da música Bandido, né? Feito com a MC Mari e participação da própria Virginia no videoclipe, Zé Felipe também está estourado nas mídias digitais com Malvada, hoje com mais de 122 milhões de plays no Spotify e Toma Toma Vapo Vapo, uma parceria com o MC Dani que soma mais de 135 milhões de plays. Achei estranho também porque o Zé Felipe não é sertanejo, né? Então não entra naquela birra ali que a Multishow tem com os cantores sertanejos, mas ele é filho de um cantor sertanejo. Será que tem a ver isso daí? Pô, acho tão chato isso, sabe? Zé Felipe estourou várias músicas aí. Eu acho que, sem dúvidas, ele teria que estar pelo menos em uma categoria do prêmio Multishow, que se diz o maior prêmio da música popular brasileira. Bom, comenta aí abaixo sobre o vídeo de hoje, deixa o dedo no like e se inscreve no canal aí, ó. Tchau, obrigado apertando o botãozinho vermelho. Vamo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma